Se meus joelhos não vocem lá Se meus joelhos não vocem lá Se tu por algum segundo eu observar E só observar Ais que o anzol, ais que o anzol Ais que o anzol, ais que o anzol Ainda assim eu me enxarei Com o anzol, ais que o anzol 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 Sei não, sei não 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 Eu quero ser seu, eu quero ser seu Mamá, oh mamá Eu quero ser seu, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu quero ser seu meu Eu quero ser seu meu Falei, fui chino Vocês sabem assim, não colocam em bundas É só raro Sozinho Mas eu não comprei o sol Eu vi onde fui, eu cheguei Louco, mas pouco, igual de volta Um palhaço, você não gostou Mas hoje eu recebi o que tem Doguei ela meu filho de manhã Com um seu bala, pai, mará De ser fôentido e o desconque de mim O meu filho de mar, não sei onde que eu te amo Eu te convoco, eu te amo Eu te convoco, sou eu transformo 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 Eu te convoco, eu te convoco Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Eu quero ser seu, quero ser seu Eu quero ser seu, quer ser seu Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei